7 dicas infalíveis para perder a vergonha de falar francês Muita gente me fala, Elisa, eu aprendo, mas eu tenho muita vergonha de falar Se esse é o seu caso, fique tranquilo, você não é o único Mas, chegou a hora de você mudar essa história Então, primeira coisa que eu pus aqui, ó Aceitar que você vai errar Cara, é tão importante isso que eu vou até falar assim, ó Você vai errar, você vai errar E eu quero que a gente faça uma, que a gente pense na infância Eu acho que meu repertório tá muito infantil desde que eu tive o Theo Mas é porque é muito massa você ver uma criança se desenvolver Hoje de manhã eu tive o enorme, ai, não queria mostrar isso pra vocês O enorme, enorme privilégio de ouvir o Theo falar Chorando, né E é claro que eu escutei E provavelmente é o que ele tá tentando falar Mas já faz bastante tempo que ele tá tentando falar isso E aí ele falava Antes E aí, aos poucos, isso tá se transformando Tá bom Aos poucos isso está se transformando E tá virando mamão, 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 né Mas será que a primeira vez que ele tentou falar saiu assim? Não Então, o bebê O bebê E não é privilégio do meu filho Mas os bebês E todos nós fomos bebês E o problema é que às vezes a gente esquece disso A gente apaga isso da nossa memória Mas todos os bebês aceitam que eles vão errar Imagina se um bebê errasse E ficasse frustrado e nunca mais tentasse fazer alguma coisa Que fosse andar, falar, comer sozinho Pegar um brinquedo Qualquer coisa Absolutamente qualquer coisa Seria impossível Ele não sobreviveria Então, a gente tem uma grande lição aí A aprender com os bebês É uma questão de sobrevivência Você aceitar que você vai errar Tá bom? Então, foco Não, foco não Lembra Dos bebês Na verdade, eu nem vou escrever muita coisa Mas eu deixei já escrito E eu quero que vocês vejam Essas dicas escritas Pra vocês poderem copiar no caderno de vocês E, como sempre me pedem Eu vou escrever em francês também Aliás, deixa eu só fazer uma coisinha Tô com medo Confesso que deve ser algo muito bonitinho É mesmo, muito bonitinho Eu não tava vendo aqui os comentários de vocês Só queria ver se vocês estavam visualizando tudo certinho Mas tá tudo certo Beleza Então, só pra avisar quem tá no YouTube Eu vou ver os comentários de vocês depois, tá? Então, lembra dos bebês E aí, como fala Aceitar que você vai errar em francês? Deixa eu pôr aqui Acceptez que vous allez vous tromper Acceptez que vous allez vous tromper Aceite que você vai se tromper Seria se enganar, né? Mas não existe a palavra errar em francês A gente usa se tromper Então, acceptez que vous allez vous tromper Importantérrimo, tá? Quem não arrisca, não petisca Vou até pôr isso aqui Quem não arrisca, não petisca E aí pode parecer besteira eu anotar isso Mas não é Porque o que acontece? O que a maioria das pessoas que ficam com muito medo de falar Fazem? Ah, não Enquanto eu não tiver certeza de como é essa palavra Eu não vou nem tentar, né? Às vezes, assim Ah, como fala caneta? Aí a pessoa pensa assim Caneta 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 Ai, não sei qual dos três Qual a opção que é Melhor eu nem falar Isso tudo é o que passa dentro da cabeça da pessoa Aí a pessoa fala o quê? Ai, não sei como fala Só que na cabeça dela Passaram várias palavras, né? Que são quase exatamente perfeitas O que acontece? É que ela não quis errar Ela não quis se arriscar E ao não querer se arriscar Ela não petisca Ela não consegue nem começar a falar francês Então, por favor, minha gente Vamos deixar disso Deixa eu tirar isso aqui do negrito Vamos deixar disso Porque você só vai conseguir começar a falar francês E sem vergonha Se você aceitar que você vai errar E não tem vergonha nenhuma de errar Aliás, isso nos leva ao nosso próximo ponto Então, o nosso próximo ponto E eu vou pôr aqui O nosso próximo ponto Se divertir com os erros Enquanto vocês acharem Que vocês precisam Acertar 100% das coisas Que vocês aprendem Na vida Vocês não vão fazer Nada novo Nem sair da cama Por quê? A primeira vez que vocês levantaram Da cama sozinho Vocês tiveram que Se divertir com o erro Cara, o bebê Pode até ser que ele caia E se machuque Mas Antes disso Ele vai testando Ele é tipo um cientista Por que ele é um cientista? Porque é um cientista Ele vai testando Ele tenta uma coisa Tenta outra Ele Ah, isso aqui não deu muito certo Mas é uma coisa divertida Então, se divertir com os erros Como um cientista Por que como um cientista? Porque o cientista Não é que ele vai testando assim Sem prestar atenção Ele presta atenção No que ele tá fazendo Então Só que ele não presta atenção Ao ponto de que aquilo congele ele Numa situação de imobilidade Ao contrário Ele tenta fazer de forma Que ele preste atenção Então, como eu falo aqui pra vocês Presta atenção como é sua boca Presta atenção onde tá a língua Como que a boca tá aberta Lembra quando você vai vomitar Qual é a boca que você faz Etc, etc, etc Então, todos esses pontinhos aí São pontos que fazem Que vão se conectando Pra que vocês consigam Falar francês Se divertindo com os erros Os erros Eles não são mal-vindos Ao contrário São super bem-vindos Porque sem errar A gente não aprende A gente não tem a postura do cientista Só o cientista É que para pra perceber O que é que está acontecendo Quando ele tá tentando falar Tá? Então, por favor Quero que vocês se divirtam com os erros Então, em francês isso ficaria Opa Ai, gente Pulei e já pus o próximo Peraí S'amuser Avec vos erros S'amuser avec vos erros Isso seria, então Se divertir com os erros Tá? Aí o próximo seria, então Três Não achar que você deve saber tudo Você pode estar achando Que tudo isso é um pouco parecido Mas não é Se você acha que você Tem que saber tudo Né? Tem gente que Tudo que você fala A pessoa fala Ah, eu sei Gente, essa não é uma postura De alguém que vira poliglota Alguém que vira poliglota Alguém que domina um idioma estrangeiro É uma pessoa que tá disposta A descobrir coisas novas E esse é o meu convite pra vocês Eu preciso que vocês Aceitem Que vocês não sabem tudo Ah, deixa eu tentar Né? Se você sabe tudo Você nem tenta Então tudo isso Vocês tão vendo como os pontos Eles vão sendo todos ligados? Quando a gente não sabe tudo A gente tá disposto A tentar A errar A se divertir tentando Etc Agora, se a gente pressupõe Que a gente sabe tudo Ah, eu sei como faz isso Ah, eu sei como faz aquilo Eu sei como fala tal coisa Então Você não consegue Ter a experiência De começar a aprender Então eu quero realmente Que você não ache Que você sabe tudo Você precisa Brincar Tá? Vocês tão vendo como Eu tô usando muito Essas palavras Que você vai ter que aceitar Como Que você vai errar Quem não arrisca Não petisca Que você vai se divertir Com os erros Como um cientista E que você não deve Achar que sabe tudo Que você deve brincar Se divertir E aprender Aprender É a gente Se lançar Num mundo desconhecido Quando a gente Não está no mundo Do desconhecido A gente não aprende nada Agora, se a gente Não sabe O que tem do outro lado E tem alguém Falando assim Vem pra cá É por aqui Faz assim com a boca Fala de tal forma E isso Tem um guia Você não tá Completamente abandonado E isso vai fazer Com que você Tenha muito progresso Na forma com que você Fala o idioma Então, tudo isso aqui A gente tá trabalhando O que? A sua cabeça O principal pra você Perder a vergonha De falar francês Tá na cabeça É um clique aí Que você tem que dar Na cabeça Pra mudar O jogo Da vergonha Antes de eu continuar Eu quero saber Quem aqui Tem muita vergonha De falar francês E não tem problema Você me falar isso Mas é que eu esqueci De perguntar isso No começo E eu deveria ter perguntado Então, quem aqui Tem muita vergonha De falar francês? Tô esperando É só vocês me mandarem Hashtag vergonha Pode mandar o que vocês Preferirem D'accord? Tô rindo aqui Das traduções Que vocês me mandam Maluquinhas Ah, Prisci Rodrigues Falou que Tenho vergonha Então, ó Isso vale, gente Pra quem Tá começando do zero Ah, eu tenho vergonha Até de falar Uma palavra ou outra Que eu aprendi Que eu ouvi Tentar repetir um som Que vergonha danada Ou pra quem Não está começando do zero Já percorreu aí Algum Algum Caminho Algum Algum trecho do caminho Melhor do que um caminho Algum trecho do caminho E aí Se bloqueia na hora de falar Porque é muita gente Que faz isso Dica três Como um cientista também Palavra de cientista Exatamente Ótimo Bárbara É isso mesmo Na verdade Você vai ver Que pra você perder A vergonha de falar francês Você precisa entender Que você precisa ser Um cientista da língua E a gente vai falar Mais sobre isso Eu não tenho muita vergonha não Até tento me arriscar Massa Não tenho Eu falo errado mesmo E fijo que entendo Isso é ótimo A gente vai ver Como isso ajuda Quem Quem é cara de pau, né Eu ainda não domino Por isso tenho Olha Esse aspecto do Paulo O que o Paulo falou Paulo Silva Bonfim Falou Eu ainda não domino Por isso tenho vergonha E isso é Uma Uma chave A maior parte Das pessoas Tem vergonha Porque pensa isso Eu não domino Então eu tenho vergonha Só que onde você cai Paulo Se a gente olhar Novamente aqui O nosso As nossas coisas Se você fala assim Ah, eu ainda não domino Então eu tenho vergonha O que que acontece? Você provavelmente Não está aceitando Que você vai errar Não está se divertindo Com os seus erros Como um cientista E não está achando Que você Não precisa saber tudo Ao contrário Você está Exigindo de você Que você já saiba Antes de saber Isso está parecendo Muito maluco Mas eu quero Explicar para vocês Uma coisa fundamental Se você Não abre esse espaço Você não vai Para frente Não espere Dominar a língua francesa Para falar francês E aí a gente vai aqui Ao nosso próximo passo Quero mostrar aqui Para vocês O próximo passo Usar palavras Para ganhar tempo Para pensar O que significa isso? Usar palavras Para ganhar tempo Para pensar Eu quero que cada um De vocês escolhe aí Algumas palavras Ixi, já pulei aqui Para o próximo Eu não queria Pronto Deixar assim Usar palavras Para ganhar tempo Para pensar Existem algumas palavrinhas Ou expressões Que podem ajudar vocês A soar mais francês E a ganhar tempo Acabei de fazer isso Em português Eu fiz Para ganhar tempo Para organizar O meu pensamento Na minha cabeça E conseguir Falar o que eu queria falar Então se você aprender Como os franceses Falam essas coisas Você vai começar A se sentir um pouquinho Mais seguro O é Você vai substituir Por ã Então Olha só É Vira ã E aí como você vai falar isso ã ã Tá Então Você vai estender aí Um pouquinho Esse som bem fechadinho ã ã Presta atenção Porque tem quase um bico aí ã ã Outra coisa Se for uma situação Mais informal Você pode falar Cê Pá Cê pá Cê pá Cê pá Cê pá Né Ganha tempo É Laisse-moi Pense Isso é situação Informal Laisse-moi Pense Tem um tracinho aqui Ou Laisse-moi Pense Isso é mais formal Mais formal aqui Je ne sais pas Né E esse Eu não sei Não é Isso aqui significa Eu não sei Isso é idem Eu não sei também Mais formal E aqui é Me deixa pensar São coisas que a gente faz No dia a dia Pra ganhar Um pouquinho de tempo Tá Então Isso vai ajudar Demais vocês A gente ganha tempo No meio da conversa Principalmente O E aí Ao você perceber Que você tá usando Uma expressão Uma frase Uma palavra Que soa bem francês Você vai se sentir Um pouquinho mais à vontade Você pode É claro também Pegar algumas palavras Que você gosta Então tipo Você tá conversando Com a pessoa Então pega uma reação Ah Sibian Sibian Pode repetir isso Você tá no aprendizado Tudo vale Tá Tudo Tudo vale Você só precisa Se manter Ativo Por isso que a gente Sempre fala de francês Ativo D'accord Cecília Tô escrevendo No YouTube Pra você ver É só você assistir Meu último stories E arrastar a tela pra cima Ou então Entrar no YouTube Pelo canal É ver que lisa Então essas palavrinhas Aqui pra ganhar tempo Depois vocês podem Me perguntar mais Eu ensino mais algumas Mas são muito Muito massa Pra vocês justamente Se sentirem mais à vontade E terem como se apoiar Tá É um apoio mesmo Aí depois A gente tem essa aqui Perguntar Quando não sabe Gente Qual é o problema De vocês perguntarem Quando não sabe Alguma coisa Nenhum Então você só precisa Aprender A frase Comment on dit Tararan En français Se o seu interlocutor Fala alguma outra língua Que você também fale Isso vale pra português Ou pra inglês Ou pra qualquer outra língua Que você fale Você pode É claro Perguntar Comment on dit Sei lá eu Casa En français Comment on dit Casa En français Agora Digamos que o seu interlocutor Não saiba Nenhuma língua Que você fala É um nativo Você tá na França Na Suíça Na Bélgica No Canadá E ele não sabe Nenhuma língua Que você também fala E aí como que você vai fazer Você vai No lugar desses três pontinhos Tentar explicar Tentar fazer gestos E tá tudo bem Quando a gente fala A gente não fala Apenas com a voz Só no telefone É que a gente fala Apenas com a voz Aqui Eu falo com a voz Com os meus gestos Com o meu olhar E vocês estão vendo isso Então mesmo que a gente Esteja ciberneticamente juntos Vocês estão vendo Todo esse conjunto De movimentos E de combinações De gestos De ritmo Etc Que fazem com que vocês Entendam o que eu estou falando Muito do entendimento De vocês Vem também Da leitura labial Por isso que é tão mais difícil Falar no telefone Do que falar ao vivo Ou falar por câmera Apesar de muita gente Ter vergonha De colocar a câmera Mas isso não é uma coisa Que vocês precisam Ter vergonha também Porque tá tudo bem Quando você não sabe Alguma coisa Não tem nenhum problema A gente falar que não sabe Ó Eu não sei se vocês Concordam comigo Mas eu imagino que sim O que é pior? Quando você contrata uma pessoa E a pessoa fala Que não sabe fazer algo E você precisa ensinar Ou quando a pessoa Não fala nada Você imagina que ela Saiba fazer aquela coisa E quando você vê Tá tudo errado Você criou uma expectativa De que estaria certo E aí Tava tudo errado E você pensa assim Poxa meu Aí você vai ter que explicar Pra pessoa Mas na real Se ela simplesmente Tivesse falado Elisa Eu não sei fazer tal coisa E você tivesse parado Um tempinho pra explicar Ou tivesse achado Quem pudesse explicar Pra essa pessoa Teria sido mais simples O processo Da mesma forma Na comunicação Quando você fala Que você não sabe algo Simplifica O processo de comunicação E mais do que isso Cria uma relação real Entre você e a pessoa Então a pessoa Ela não tá Criando uma expectativa Em você Muito maior E aí eu volto ao Paulo Que falou Ah, eu ainda não domino a língua E por isso eu tenho vergonha E Paulo, eu tô falando de você Mas eu tenho certeza Que você não é o único Que tá falando isso Tem muita gente Que tem essa sensação Aí também Então O que que acontece Se você Não fala Se você tá Esperando dominar A língua francesa Pra falar francês A pessoa que tá Falando com você Ela tem uma expectativa De que você já esteja Falando mais Do que você tá falando Porque se você não tem prática Você não fala Se você fica bloqueado Pela vergonha Pelo medo de errar Etc Você não treina Você não fala E aí parece que você Saberia mais do que você sabe Porque você consegue entender Mas não consegue falar E aí na hora que ela For falar com você Ela vai falar muito rápido Aí isso vai te afligir E você não vai conseguir falar Então É uma bola de neve Pra gente quebrar o ciclo Da bola de neve Pergunta Quando a pessoa fala Alguma coisa que você não entendeu Fala Excusez-moi Vamos por essa frase aqui também Eu vou por aqui primeiro Formal Então Excusez-moi Excusez-moi Je n'ai pas compris Ou se for informal Excusez-moi Je n'ai pas compris Desculpa Eu não entendi Peraí que esse passo Saiu tudo errado Não sei por que que saiu assim Então Me desculpa Eu não entendi Excusez-moi Je n'ai pas compris Tá Fica aí Essa dica Número 6 Peraí Epa Pronto Falar que você está aprendendo Eu não sei se vocês estão percebendo Mas uma coisa Se engancha com a outra Uma coisa Vai junto com a outra Então se você fala que você está aprendendo Tá tudo bem Tá tudo bem você errar A pessoa não vai criar uma expectativa sobre você Além da conta Né Se você fala que você está aprendendo Alguém acha ruim quando alguém está aprendendo alguma coisa? Não Ninguém acha ruim Ninguém acha ruim quando alguém está aprendendo e erra Ninguém acha ruim quando alguém está aprendendo e faz uma pergunta A gente acha ruim o que? E aí eu não estou falando nem exatamente no idioma Mas em geral A gente acha ruim quando a gente cria a expectativa de que a pessoa está além da conta Ela não falou nada Imaginei que ela fala super bem E aí na hora que eu for falar Eu vou falar tudo E aí depois ela nem fala que ela não está entendendo E eu percebo que ela não está entendendo E aí sim Essa expectativa que eu criei Pode me frustrar E eu posso responder de um jeito que não era o que você queria Agora se você já começa a conversa falando J'apprends le français Vou pôr algumas opções aqui J'apprends le français Je parle un peu de français Todas essas coisas aqui Elas ajudam simplesmente a que a conversa comece do jeito certo Tá bom? Então fica aí a dica E aí qual é o número 7? O super número 7 Que pode parecer maluquice eu falar isso Mas é praticar sempre Você só vai perder a vergonha se você tiver isso como um hábito Então crie Não é o número 8 É o número 7 mesmo Crie um hábito de falar E aí falar como? Sozinho Pronuncie as palavras Leia as frases em voz alta Conversa com você sozinho Faça tudo isso em francês O tempo todo Que você puder Sozinho Com outros Aprendizes Outras pessoas que estão aprendendo E com professores É claro É claro Com nativos Elisa Onde é que eu vou achar tudo isso? Sozinho ninguém tem desculpa Pelo menos sozinho você vai poder testar Vai lá e pelo amor de Deus Fala aí sozinho E o resto Com outros aprendizes Você precisa estar numa comunidade de pessoas Que falam francês Que estão aprendendo a falar francês Que dividem com você os mesmos objetivos A mesma coisa com professores E com nativos É claro Se você estiver em países de língua francesa Na rua Mas se não Também né Em uma metodologia que consiga Trazer tudo isso pra vocês Pra vocês não perderem o foco Do desenvolvimento Da fala de vocês Um gros biso E até Miatur Tchau tchau